Boa tarde galera do canal mais uma pescaria em uma outra lagoinha ai vamos ver o que vai sair do peixinho nosso amigo Jean Carlos queria saber o sistema que eu pesco as tilapia é simples Jean Carlos a boia sem distorcedor sem nada direto na linha uma chumbadinha pequena e um zãozinho pequeno eu deixo eu coloco a boia daí eu regulo a profundidade mais ou menos que as tilapia estão bem simplesinho um abraço para todo o pessoal do canal aí passemos dos 220 inscritos aí e agradeceu todo o pessoal que está nos ajudando aí um abração para todo mundo aí pessoal ok vamos ver se vai ser algum peixinho aí pessoal queria mandar só mandar um salvezinho aí Alisson Motolovic o especialista salve Gabriel Araújo Carlos Antônio Vitória Espírito Santo aí pessoal ó também tá com nós aí pescaria top 100 aí tem uma um amiguinha aí bem especial aí minha esposa do canal Sandra Oliveira curte muito eu curto muito ela também meu filho também curte bastante aí Jennifer Sofia um abração menino sucesso para você e que Deus te abençoe e continue assim simples do jeito que é um abração para você para todos os pessoal do salve aí um abraço aí para todo mundo ok aí pessoal saiu a primeira tilapia aí bonitona tilapona só não consegui filmar para vocês eu puxando ela que foi muito rápido mas tá aqui a bicha ó levar para o filé né fica o nóis aí pessoal mais uma tilapinha no frio aí já são já tá rendendo já são duas já hoje vamos tentar pegar mais para vocês aí pessoal bom galerinha então galerinha estamos encerrando mais um vídeo para vocês aí da lagoa estava pescando na outra lagoa lá do outro lado lá vamos encerrar com com o Tel e a mamãe do Tel do canal do canal Sandra Oliveira abraço gente obrigado a todos os inscritos aí manda um salve amor para os teus teus inscritos lá um salve para os meus inscritos do meu canal obrigado a todos obrigado aí pessoal a todo mundo aí que se inscreveu no canal aí e tamo junto família junto todo mundo junto aí ó vamos fechar com faz tchau Tel dá tchau dá tchau dá tchau dá tchau pro pessoal tchau Jennifer Jennifer Sofia obrigada pelo salve tira um beijo filho tira beijo tira beijo tira beijo não quer então tchau pessoal até a próxima até o próximo vídeo uma boa semana a todos aí abençoada semana a todos tchau tchau fiquem com Deus tchau